Dídimo foi tomar um cafézinho, mas já tá de volta. Vem cá, Dídimo, de cá chega mais. Vamos falar agora de Copa do Nordeste, gente. Olha ele entrando aí. Deu tempo de tomar café e água, não foi? Deu, legal. Então vamos lá, o que você vai trazer de Copa do Nordeste? Resultado dos jogos, é com você. Um belo jogo ontem em Fortaleza. Clássico Cearense, vitória do Ceará. 3 a 2 no Fortaleza. Partiu, Eric. Foi pra bola, bateu. Gol! É do Eric, é do Ceará, é do Vozão que abre o placar no Castelão. Eric, de perna canhota, bateu. No canto esquerdo do goleiro Fernando Miguel, sem chance de defesa. Bala para o arqueiro, tricolor. Agora, 1 para o Ceará. 0 para o Fortaleza. Tem chance de empate o Fortaleza. Vem bola na área, bateu direto. Richa de tirô. O árbitro tá sinalizando o gol. Gol! Impressionante, incrível. Ela entrou. Gol! Do Fortaleza! Numa impressionante cobrança de volta, direto para a meta, inteligente, atento, esperto, Kaleb. Vem bola na área. Olha a chance do Fortaleza, vai entrar direto. Olha o gol! 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 Elvinho Negro é do Ceará. Em outro lance, meio de cochilo da defesa do Fortaleza. A bola sobra depois do corte. É boa a descida do time do Ceará pela canhota. Entrou na área. Fez a finta. Tem cruzamento. Olha a chance. Olha o gol! Gol! Aí brincou. Cruzamento. A bola na pequena área. Começo de segundo tempo. O Ceará amplia o placar. Lucas Crispim, cabeceia. Tem a chance. Pela direita o time do Fortaleza. Bateu cruzado. Gol! É Lucero! É Fortaleza! Gol! Diminui a vantagem no Castelão. Belo jogo, hein, Didi? E o Ceará está na final para decidir a Copa do Nordeste. O outro finalista de Recife não foi definido ontem. Esporte e ABC de Natal estavam jogando na Ilha do Retiro. Estava 1 a 0 para o time do Esporte. Mas caiu uma chuva tremenda na capital pernambucana. E que tornou inviável a continuidade da partida. Não houve. O Antônio olhou, tentou, não deu certo. Então, ele parou o jogo. Hoje, nós vamos ter a sequência do jogo. Faltam 30 minutos. E o Esporte está na frente com o placar de 1 a 0. Se vencer, vai decidir com o Ceará. Olha aí a condição do campo. Olha como que está no estádio, gente. Meu Deus do céu. Se é o gramado da Ilha do Retiro, não havia condição. Sem condições, é, da bola rolar aí, viu? Não havia nenhuma condição. E também é um risco sempre, né? Para a questão física do jogador. Ok. Não dava, não dava. A gente estava com muita água mesmo, viu? Então, hoje à noite, 30 minutos para concluir o jogo. Tá bom, então. Diz, obrigada. Tchau. Agora você vai tomar café completo. Tá bom, obrigada. Obrigada, tchau, tchau.